Enigma do Oriente Vamos ver os pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa que você gosta Opção 1, Santo Antônio Opção 2, Nossa Senhora de Fátima Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, São Pedro Opção 4, Nossa Senhora Aparecida Para quem nunca teve relação É uma amizade nova, alguém novo ou até um novo amor Uma pessoa que você está conhecendo Ok? Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo Whatsapp Whatsapp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Para quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1, a opção de Santo Antônio Vamos descobrir quais são os pensamentos Os sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você Mentaliza a pessoa Lembrando que a opção 1 São para pessoas que já tiveram relacionamento Com essa pessoinha aí, tá bom pessoal? Então mentaliza a pessoa Traz a energia dela pra cá E vamos ver a opção 1, a opção de Santo Antônio Deixe o seu nome para a corrente de orações aí, tá? E vamos ver a opção número 1 de Santo Antônio Quem tá gostando do canal, deixe o seu like Ative o sininho e se inscreva Compartilhe esse vídeo Quais são os pensamentos dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo? Os pensamentos Os sentimentos Pensamentos, sentimentos E a atitude O que ela vai fazer Vamos acertar aqui pra ficar melhor Pensamentos Os sentimentos aqui E a atitude Vamos lá pessoal? Deixa eu subir um pouquinho aqui pra gente ganhar mais espaço aqui na mesa Calma aí Vamos lá Vamos subir mais um pouquinho Aê Olha que beleza Agora vai dar tudo Pensamentos, sentimentos e atitude aqui do pessoal número 1, tá? Vamos lá então Quais são os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você? Essa pessoa hoje O pensamento dela é um pensamento de equilibrar as coisas É um pensamento De uma pessoa que quer sim uma segunda chance com você, tá? E essa pessoa já está vibrando muito essa energia Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje Ela pensa em ter um novo caminho com você É uma pessoa que ela está realmente vibrando essa energia de uma reconciliação Isso é o que ela pensa Ela está com muito tesão, está com muita vontade, está com muita coragem Tá? Para isso Ela está querendo sim voltar para os seus caminhos Isso é o pensamento dessa pessoa em relação a você, tá? Essa pessoa aqui quando pensa em você Ela pensa com muita atração física Pensa com muito desejo É uma pessoa que eu vejo que De uma certa forma você está muito forte na mente dela, tá? E eu vejo aqui que essa pessoa Ela hoje já aceita isso de uma forma melhor Entendeu? E vamos ver aqui o que ela sente por você É uma pessoa que Quando ela pensa em você O sentimento dela É um sentimento de reconciliação Na linha de sentimento Ela já sente Uma paixão Sente que não perdeu o amor Sente que você vai ter uma oportunidade Que ela vai ter uma oportunidade nova com você Então na linha de sentimento Ela entende que Vai haver uma reconciliação Por quê? Porque essa pessoa acredita Que você também está com mais compreensão Que você também gosta dela Entendeu? E isso faz essa pessoa ter esperança Eu vejo aqui Essa pessoa querendo realmente Na linha de sentimento Colocar o que ela sente para fora Expressar o que ela sente Por quê? Ela é uma pessoa que Ela nunca foi te falar muito de sentimentos É uma pessoa que te deseja bastante É uma pessoa que pensa demais em você E na linha de sentimento Essa pessoa tem paixão Tem amor por você Eu vejo aqui que não é uma pessoa Que está brincando com você Realmente ela tem um total sentimento Ela tem um gostar Não é imaginação da sua parte Não é imaginação da sua parte não E o desejo dessa pessoa aqui sim É ter uma reconciliação com você Na linha de sentimento agora Tá pessoal? Ela pensou isso Ela está sentindo isso Quando a gente fala de sentimento O sentimento dela É um sentimento de trazer uma estrutura para você Trazer uma segurança Uma estabilidade afetiva Por quê? Porque essa pessoa tem amor por você É uma pessoa que Longe de você Ela não se encontra bem Por isso ela vibra nos sentimentos A vontade de ter uma relação sólida com você Por quê? Porque seja lá onde essa pessoa estiver Com quem for Ela não está bem Por isso que ela deseja Uma nova oportunidade com você E vejo ela se aproximando de você sim Quando eu pergunto Qual vai ser a atitude dela A atitude dela é Se envolver com você É se permitir Ela sabe que tem que fazer uma escolha Entre você e uma outra pessoa Só que você está disparadamente na frente Os sentimentos dela estão com você Ela pode estar com outra pessoa sim Mas eu vejo que não vai ser uma coisa tão duradoura Por quê? Porque ela já tem dúvidas Qual o melhor caminho para ela Essa pessoa aqui é uma pessoa que Ela quando pensa em você Ela pensa esperando uma notícia sua Ela pensa em você com apego Ela não consegue te esquecer Você vibra muito no coração dessa pessoa E com isso ela fica recordando Dos momentos que vocês tiveram Da harmonia que vocês tinham Coisa que ela não está tendo agora Seja lá onde ela estiver Com quem ela estiver Então você realmente Ganha Ganha muita força com essa pessoa Vocês estão afastados sim É energia essa Uma energia de saudade Uma energia de De querer uma harmonia com você Essa pessoa quer você na vida dela E ela vai agir Com a carta de cavaleiro de espada Eu vejo aqui essa pessoa Se comunicando com você Ela se movimentando Te procurando Para poder conversar com você Eu vejo que vai chegar uma mensagem Essa pessoa vai marcar alguma coisa com você do nada Por mais desaparecida que essa pessoa possa estar da sua vida Ela vai surgir do nada E você vai tomar até um susto Essa pessoa vai se reaproximar Porque hoje ela está vibrando isso A energia é muito forte Aí vai ter pessoas no comentário Que vão falar Ah, mas já faz tanto tempo Então é para você esse jogo Entendeu? Porque é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinou com a sua Faça uma consulta só com a sua energia Todo mundo que passou pela consulta Gostou bastante, tá? Essa foi a opção 1 de Santo Antônio Deixe o seu nome aí Nas correntes de oração para Santo Antônio Deixe os seus pedidos Os seus propósitos aí, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Jogamos busos, tarô E também baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia E especialidade na área amorosa, tá bom? Quero agradecer a todo mundo de Portugal Todo mundo do Japão Todo mundo lá dos Estados Unidos O pessoal lá da França Paraguai, Uruguai Cabo Verde Muita gente participando do canal Pessoal de São Paulo Pessoal do Rio de Janeiro Pernambuco Acre Maranhão Recife Alagoas Goiás Todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente Vamos para a opção 2 A opção da Nossa Senhora de Fátima, tá pessoal? Vamos descobrir quais são os pensamentos Os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você Lembrando que quem escolheu a opção 2 A opção da Nossa Senhora de Fátima São para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom? Então traz a energia dessa pessoa para cá Pensa nela E vamos ver Quais serão os pensamentos Os sentimentos e a atitude dessa pessoa Em relação a você no dia de hoje Mentalize essa pessoa, por favor, aí Viva a Nossa Senhora de Fátima Que é uma Nossa Senhora que coloque amém nos comentários, tá pessoal? Viva a Nossa Senhora de Fátima Os pensamentos dessa pessoa Os sentimentos E a atitude que essa pessoa vai fazer Você está no canal Enigma do Oriente Pensamentos, sentimentos E a atitude dessa pessoa em relação a você Vamos lá para você que escolheu a opção número 2 Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa que você trouxe para a mesa Você tem realmente uma ligação kármica com ela, tá? Você e essa pessoa Vocês estão ligados de uma certa forma Por mais distante que vocês possam estar Um sempre vai ficar pensando no outro Por quê? Porque vocês ainda vão ter uma oportunidade de estar próximo, tá? Eu vejo aqui uma movimentação favorável Aonde decisões terão que ser tomadas entre vocês dois, tá? Vejo que essa pessoa tem um sentimento grande por você Não consegue te esquecer de jeito nenhum E vejo possibilidade de reverter a situação de vocês E vocês terem uma aproximação aí, tá gente? Para quem tem esperança, para quem acredita Essa pessoa aí não saiu totalmente da sua vida Pode ter passado o tempo que for Mas vocês ainda vão se encontrar A carta do Eremita fala Que essa pessoa, quando pensa em você Ela pensa com uma sensação de sabedoria Pensa com uma sensação de solidão Por quê? Porque ela sente a sua falta E com isso ela tem a sabedoria para entender que É você a pessoa que ela tanto ama Compreenderam? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que quando o pensamento dela está em você Vibra um pensamento de nova oportunidade Um pensamento de mudança Essa pessoa, quando pensa em você Tem arrependimento por alguma coisa Que possa ter te feito Mas ela acredita ainda que vocês Vocês ainda vão se encontrar Que vai haver uma novidade no caminho de vocês ainda Essa pessoa aqui é uma pessoa Que na linha de sentimento O desejo dela hoje é ter uma segurança afetiva com você É trazer uma estabilidade Uma relação sólida Aonde vocês possam crescer juntos Aonde vocês possam vivenciar essa paixão de vocês Essa pessoa é apaixonada por você, gente Muita paixão, muito fogo, muito desejo Essa pessoa aqui, ela Nunca na vida dela teve alguém Que completasse ela como você completou Entendeu? Por isso essa pessoa está muito ligada Muitas pessoas que escolheram essa opção 2 aqui Eu vejo vocês tendo vitórias Em relação a essa pessoa Para muitos aqui vai haver sim uma reconciliação Existe desejo, existe amor, existe atração Existe paixão, existe também Um acontecimento inesperado que vai aproximar vocês Essa pessoa longe de você está carregando o mundo nas costas Por isso ela quer mudar Ela não consegue mais viver Contra o sentimento dela A cabeça dela quis uma coisa O coração quis outra O coração dela quer você E a cabeça quis outra situação Eu vejo um arrependimento muito forte Essa pessoa carregando o mundo nas costas Não está bem Por isso que ela tem esse desejo aí De voltar nos seus caminhos Quando eu pergunto como ela vai agir Eu vejo ela voltando nos seus caminhos Voltando, trazendo para você Uma estabilidade, uma estrutura Uma mensagem positiva E com isso vocês tendo uma harmonia familiar Eu vejo bons momentos Essa pessoa se reaproximando de você E um grande amor acontecendo Essa pessoa Você vai ter boas notícias dessa pessoa E não demora Essa pessoa aqui vai te procurar Vai conversar com você Vai haver uma movimentação Essa pessoa ela te vigia Ela procura saber o que você está fazendo Como você está É uma pessoa que eu vejo aqui Ela te mandando algum tipo de mensagem Realmente essa pessoa se reaproximando de você Ela vem para tentar tirar esse afastamento de vez Para que vocês possam realmente Trazer uma mudança nessa situação Por quê? Ela entende que você não está bem E ela também não está bem com esse afastamento Por isso essa pessoa vai querer sim Tentar de uma certa forma Corrigir o que aconteceu Vejo aqui coisas favoráveis acontecendo Em relação a essa pessoa Tá bom? Parabéns para você que escolheu o montinho número 2 Viva a Nossa Senhora Aparecida Mas se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp você já sabe É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa Tá pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Deixe o seu nome nas correntes de oração Para a Nossa Senhora de Fátima Coloque os seus pedidos O seu propósito Coloque o nome das pessoas Que você também quer o bem para elas Tá bom? Viva a Nossa Senhora de Fátima Essa foi a opção número 2 Vamos agora para a opção número 3 São Pedro Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova, uma amizade antiga Vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa Os sentimentos e atitudes dela em relação a você Pode ser aquela paquera gostosa Vamos ver pessoal Traz energia dessa pessoa para cá Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Muita gente participando do canal Quero mandar alô para Cuiabá, Mato Grosso do Sul Quero mandar alô para Porto Alegre, Santa Catarina Pessoal lá da Bahia Participando muito do canal Pessoal do Ceará Pessoal da onde, da onde, da onde? Deixe-me ver aqui Pessoal do Acre também Gratidão pessoal Natal também participando Viva São Pedro Opção 3 Opção de São Pedro Vamos ver quais são os pensamentos Os sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você Número 3 Para quem nunca teve nada com essa pessoa Quais são os pensamentos dessa pessoa Essa pessoa que você está conhecendo Essa amizade antiga que se aproximou Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá, tá? O resto eu faço Mentalizar a pessoa Então vamos lá Para quem escolheu a opção 3 A opção de São Pedro Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? São pensamentos de evolução Pensamentos de crescimento É um pensamento coletivo que essa pessoa tem À medida que ela for conseguindo as coisas Ela quer conseguir tudo com você É uma pessoa que entende Que você é uma pessoa especial Essa pessoa te admira bastante É uma pessoa que quer crescer ao seu lado Te acha uma pessoa sensual Uma pessoa bonita E essa pessoa é encantada Essa pessoa quer ter um relacionamento sério com você Ela já pensa nisso Ela pensa em ter uma plenitude Ela pensa em ter uma vida ao seu lado Ela pensa em casar com você Morar junto, noivar Essa pessoa aqui Ela está totalmente encantada Pelo seu brilho Pela sua luz Você transmite para essa pessoa Segurança, equilíbrio, amor Você transmite para ela coisas que ela nunca teve Por isso que essa pessoa realmente é tão encantada com você Essa pessoa hoje Ela tenta equilibrar a vida dela Para não te assustar Porque essa pessoa aqui Realmente Se ela pudesse te falar uma coisa hoje Ela falaria que te ama Porque ela está totalmente encantada com você Só que ela tem medo de se assustar Por isso que ela vai dosar Entendeu as coisas Vai controlar as emoções dela Para poder não te assustar Mas essa pessoa está encantada com você Na linha de sentimentos O que essa pessoa sente por você? Desejo? Paixão? Os pensamentos dela estão em você 24 horas Essa pessoa entende que é a hora de sentar e conversar Para que vocês possam ter sucesso Eu vejo aqui que vocês combinam perfeitamente um com o outro E na linha de sentimentos Essa pessoa sente que A oportunidade de crescimento entre vocês é total Vocês têm tudo para dar certo Vocês têm tudo para ser um casal Nota 10 Essa pessoa aqui Quando pensa em você Ela pensa com uma energia de libertação Ela pensa em você com uma energia de oportunidade De viver o agora De ser feliz Então essa pessoa pensa em se jogar nos seus caminhos Tá? É uma pessoa até que vai agir com um pouco de maturidade Ela não quer saber de nada Ela só quer saber de você Ela quer saber da oportunidade que está sendo ofertada E ela quer sim Acreditar nessa oportunidade Se jogar com muita honestidade É uma pessoa, gente Que está totalmente encantada E por mais que ela tente esconder Não consegue O amor perguntei a essa pessoa aqui Essa pessoa está apaixonada por você Como ela vai agir? Para muitos ela vai se declarar Para muitos ela vai deixar a alegria contagiar E vai transmitir no olhar Muitas coisas para você A energia dessa pessoa é tão forte Que você também está encantada Ou encantada com ela E vejo que vocês vão sim viver um relacionamento Porque eu vejo muita celebração Eu vejo muito amor Eu vejo aqui Eu vejo aqui, gente Entre você e essa pessoa Um amor recíproco Onde você encontrou a pessoa que vai te fazer feliz E essa pessoa sabe disso E essa pessoa sabe disso Portanto que eu vejo aqui Vocês celebrando Vocês vivendo Uma vida que vocês queriam viver Muitos momentos felizes ao lado dessa pessoa Essa amizade virando amor É alegria merecida É uma harmonia do relacionamento de vocês Que realmente vai fazer toda a diferença Na sua vida e na vida dessa pessoa Por isso eu vejo a pessoa Deixando o passado para trás E vivenciando esse relacionamento Celebrando muito Essa nova fase Esse novo amor que é você Essa pessoa aqui Você só não vai ficar com ela Se você não quiser Essa pessoa está encantada por você Lembrando É uma tiragem para várias energias Se não combinou com a sua Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Tá bom? Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Deixe o seu nome na corrente de oração para São Pedro Coloque o nome das pessoas que você gosta E venha para o canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 4 A opção da Nossa Senhora Aparecida Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem dado o seu joinha Todo mundo que tem se inscrito no canal Muito obrigado a vocês, tá? Vocês são maravilhosos Infelizmente não temos como agradar a todo mundo, tá? Mas a maioria das pessoas que estão no canal Gostam bastante Mas à medida que você vai crescendo também Aí você começa a incomodar algumas pessoas, né? Viva a Nossa Senhora Aparecida Deixe o seu nome aí, tá? Na sexta de oração Nos comentários aí para Nossa Senhora Aparecida Deixe o seu nomezinho aí Para você participar das nossas orações Vamos ver agora os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa Em relação a você Que escolheu a opção 4 Da Nossa Senhora Aparecida Nossa querida mãe Viva a Nossa Senhora Aparecida Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você Lembrando que é a opção para quem nunca teve nada com essa pessoa também, tá? Viva a Nossa Senhora Aparecida E atitude E atitude Pensamentos, sentimentos e atitude Pensamentos, sentimentos e atitude Vamos lá pessoal do número 4 Para você que escolheu a opção 4 Da Nossa Senhora Aparecida Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Vitória, sucesso e conquista Só isso a pessoa está pensando A pessoa está pensando em você Com sentimento de amor retribuído A pessoa vai trazer notícia favorável para você Uma pessoa que está encantada com você Aqui gente Na linha de pensamento A pessoa está apaixonada Muito desejo Muita vontade de estar junto Eu vejo aqui a paixão no ar, tá? Eu vejo aqui essa pessoa com uma visão totalmente diferente da vida Depois que você chegou E ela já planeja sim, tá gente? Ela já planeja um relacionamento com você Essa pessoa entende que você é uma pessoa que veio para somar na vida dela Essa pessoa tem muito desejo Eu vejo vitórias Eu vejo muita gente com inveja Muita gente invejando esse seu relacionamento, tá? E vejo que você vai ser muito feliz ao lado dessa pessoa Linha de sentimento O que essa pessoa sente por você? Essa pessoa sente amor, gente Essa pessoa sente muita paixão Essa pessoa aqui Ela vai trabalhar duro para te dar Tudo o que você merece na área da felicidade Essa pessoa entende que você é uma pessoa que veio Para trazer melhoras na vida dela Vejo vocês sentando, conversando Eu vejo a verdade sempre na mesa Isso é muito legal Eu vejo que vocês são amigos, além de tudo É uma amizade onde vocês realmente pode Pode Contar um com o outro, né? Não tem esse negócio de esconder nada Isso é muito legal Essa pessoa aqui Ela vai te procurar Para ter uma conversa Para vocês Botarem uma coisa que está em planejamento Está em ação Essa pessoa quer você logo na vida dela Não quer demorar, não Essa amizade vai virar amor logo Essa pessoa quer você Como ela vai agir? Bom Essa pessoa aqui, gente Preste bem atenção Ela Tem medo de te perder E movida por esse medo Vejo essa pessoa aqui Ela Botando o planejamento dela Para poder realmente acontecer as coisas Eu vejo oportunidade de crescimento Eu vejo desejo Renovação Pensamentos Ela entende que é a hora de sentar e conversar Você quer, eu quero Então vamos ter um relacionamento Ela tem medo de te perder Ela não quer perder mais tempo na vida dela Essa pessoa, de novo Tem muito desejo em você Tem muita convicção que você é a pessoa que vai fazê-la feliz Então Ela não quer perder mais tempo Ela quer se jogar nos seus caminhos Para muitas pessoas que escolherem esse montinho Essa pessoa vai se declarar para você Vai falar o que deseja Vai mostrar porque veio nos seus caminhos E vai te botar contra a parede Você quer, não quer Vamos ficar juntos Sim ou não Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer Porque aqui tem muita paixão Tem muito desejo Tem muita vontade de estar juntos Parabéns para você que escolheu a opção número 4 Da nossa era parecida Deixe o seu nome nos comentários aí Coloque o nome das pessoas que você gosta Coloque o propósito de vida O que você quer para a sua vida Então Beleza Dois Obrigado.